Olha, você que ainda não conhece os preços da Metalfonte, presta muita atenção. Você que está reformando ou construindo a sua casa, tá? Eles trabalham com preços super legais, de verdade. Eu vou te dar exemplos, assim, cinco exemplos para você conferir as ofertas que você vai encontrar aqui. Vamos começar aqui pelo aquecedor elétrico. Esse aquecedor tem duas marcas, não é, Francisco? Isso, Cúmulos ou Quente? Quantos litros? 150 litros. 150 litros, um aquecedor elétrico. Olha, por aí você vai encontrar por 420 mil. Aqui ele vai pagar quanto? 330 mil. Gente, está muito bom esse preço, tá? Agora aqui tem as válvulas, válvula de descarga luxo. Está saindo por aí 40 mil cruzeiros aqui, custa 32 mil, serve para casa ou apartamento. Agora quer ver uma coisa bem legal? Aqui, olha, aparelho, não é, para lavatório. De luxo também. De luxo também. Quais são as marcas? Becker, Docol, Deca. Tem o Metalfino. Metalfino. Por aí 130 mil. Aqui 99 mil cruzeiros, qualquer um desses três que você está vendo. Gente, muito bonito, muito bom esse preço. Agora se você quer o mais sofisticado, olha que bonitão esse aqui. Esse aqui é o Valentino? É o Valentino. Valentino. Tem o Symphony também aqui, que é esse badge. Está saindo 199 mil cruzeiros. Está certo isso? Está certo. Qualquer um dos dois. Gente, por aí é 280 mil. Aqui é 199 mil cruzeiros. Para terminar, para você ficar mais assim com o queixo caído, tem a Barra Tubo 3 Quartos em PVC Tigre, que está saindo 2.500 cruzeiros. E tem em Cobre Eluma, que está saindo 11.900 cruzeiros. Esse preço está bom demais, você só encontra aqui. Se você ainda não está muito satisfeito, vai conferir correndo nos principais jornais do Estado, inclusive no Estadão. A promoção da Metal Fonte fica até outro sábado. Até outro sábado. Sábado até às 20h. Domingo não abre na Avenida Paz de Barros, 3237, na Moca 274-3415. É o telefone da Metal Fonte. Da Metal Fonte. Domingo não abre na Avenida Paz de Barros.